Momento da espiritualidade. No JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Irmãs e irmãs, hoje vamos meditar sobre o mistério do mal, rezamos no Pai Nosso, livrai-nos do mal. A vida é feita de bem e de mal, de luz e de trevas, sofrimentos e alegrias, amor e ódio, paz e guerra. E o pecado caiu no descrédito e assim mesmo o mistério do mal persiste, continua perturbando-nos. Os justos sofrem, os ímpios festejam, inocentes são executados, culpados são absolvidos, mistério do mal. Parece que o mal não é para ser entendido, mas ser enfrentado. E vencido. Não podemos colocar a culpa nos outros, nem nos demônios, nem nas divindades. Deus, do mal, sabe tirar o bem. E para tantos, o mal se transforma até numa escola. Mas antes do pecado original existir, existiu o paraíso. Então, o mal não é a primeira origem do ser humano. É a graça de sermos criados por Deus, que só quer o bem de todos nós. Pelo mau uso da liberdade humana, então veio o mal. Esse mal veio por causa da liberdade. Erramos por causa da liberdade, mas a misericórdia resolveu, porque a misericórdia perdoa a liberdade mal usada. E fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.